Oi galera, estou filmando para vocês verem que viagem D12 e o Tardelli formando uma parceria Olha aí A natureza Canho, gato, amigos Que viagem Calma D2 Atividade aí, rapaz Aí D2 Você caçou, agora brinca Nessa, babando o Tardelli todo D2 é o cachorro, o Tardelli é o gato E aí E aí E aí